Consegui instalar, vou mostrar aqui para vocês. Andei a tela, consegui instalar. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Você não está conseguindo instalar o Brave aí no seu PC, notebook? Eu vou tentar solucionar o seu problema. Vou abrir essa câmera aqui para mostrar para você que eu já fiz um vídeo aqui no canal. Vou mostrar aqui o meu notebook. Está vendo? Já fiz esse vídeo aqui. Vamos instalar o Brave Tutorial Atualizado. Novo 2023. E algumas pessoas não estão conseguindo instalar o Brave. Olá, tentei instalar várias vezes e aparece uma mensagem dizendo falha ao iniciar o instalador. Você pode me ajudar a resolver isso grato. Eu estou com esse notebook aqui. A configuração dele é bem básica, tá? A configuração dele é bem básica. E eu já instalei. Está vendo aqui? Eu gosto de iluminar bem. Está vendo aqui? Eu estou aqui no meu estúdio. E eu já instalei o Brave naquele PC aí, está vendo? Estalei de um certo. E eu não estou entendendo porque as pessoas não estão conseguindo instalar o Brave, pessoal. Eu não estou entendendo. O que eu vou mostrar para você nesse tutorial. Eu vou instalar o Brave nesse PC, nesse notebook aqui. Está vendo? Já instalei o Google Chrome. Já instalei o Firefox. Vou instalar o Brave para ver se o problema é o PC de vocês aí, tá? Brave. Brave o navegador. Opa. Está lá aqui nesse notebook para ver se o problema é o PC de vocês. Apareceu aqui, ó. Patrocinado. Eu não vou clicar aqui não, hein, pessoal. Talvez você está clicando no lugar errado aí, hein. Então, uma dica que eu vou passar para você. Será que você não está entrando em links falsos aí na internet? Cuidado. Está vendo aqui, ó. Patrocinado. É um site aí que estranho, entendeu? Vou clicar nesse aqui, ó. Navegador seguro e rápido. Está vendo, ó. Brave.com. A gente está aqui, ó. Fiquei aqui. Estou achando muito estranho. As pessoas não estão conseguindo baixar o Brave. Estou achando muito estranho, está vendo? A melhor privacidade online. Brave.com.br Ptbr. Tá? Entra nesse site aqui, ó. Apareceu aqui em cima, ó. Baixar o Brave e testar a pesquisa Brave. Vou clicar aqui, ó. Baixar o Brave, ó. Será que vocês estão entrando em sites falsos aí? Cuidado. Aqui, ó. Vou inverter a câmera. Mostrar para você. Estou instalando aqui no meu notebook, ó. Mostrando a pasta, ó. Mostrando passo a passo para você. O tutorial aqui deu um trabalho, se não queira saber. Já deixa um like aqui. E apareceu esse instaladorzinho aqui, né? Apareceu esse instalador. Vou clicar aqui. É... Brave Browse Setup. Mudando a tela mais uma vez, ó. Apareceu essa mensagem aqui, ó. Deseja permitir que este aplicativo faça alterações em seu dispositivo? Vou clicar aqui, ó. Em cima. Tá aqui mostrando que vai levar meia hora. 32 minutos, 41 minutos, 2 horas. Minha internet que tá lenta. Hoje, pessoal, vou dar uma pausa aqui e já retorno. Consegui instalar, ó. Vou mostrar aqui para vocês, aqui, ó. Dei a tela. Consegui instalar, ó. Aqui, ó. Instaladinho. Provavelmente, você deve estar entrando em site falso, aí, ó. Tá instalado, pô. Notebook. Entendeu? Simplório. Consegui instalar, ó. Vou entrar aqui no YouTube, aqui, mostrar para você. Procura o link verdadeiro. Vai lá no Google. Faça pesquisa. Beleza? Espero ter ajudado você com mais um vídeo aqui no canal. Se gostou, deixa aquele like. Valeu. Tamo junto. É só o começo.